Olá meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês. Quero dar boas-vindas e um abraço caloroso aos nossos amigos do norte do Brasil, nossos amigos lá do nordeste, nossos amigos do sul-te, nossos amigos do sudeste, nossos amigos do centro-oeste, ou seja, onde quer que você se encontre, em todo o Brasil, seja você muito bem-vindo aos canais que ajudam sim você a questionar esta realidade. Quero dar boas-vindas e um abraço caloroso aos nossos amigos em Moçambique, na Angola, nossos amigos, irmãos e guerreiros de Portugal, Portugal, aquela força sempre, aos nossos amigos espalhados por toda a Europa, você que se encontra na Europa, independente do país que você esteja, muito obrigado do fundo do coração, é uma honra falar pra você. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos em Taiwan, nossos amigos na Índia, Estados Unidos da América, nossos amigos lá no Canadá, no México, na Argentina, no Uruguai, ou seja, onde quer que você se encontre, seja no intramundo, você está no intramundo me assistindo, seja você bem-vindo também, ou se você está em alguma base extraterrestre ou em alguma nave por aí, no céu afora, seja bem-vindo você também, e generalizando vocês todos, obrigado por nos ouvir. Quero agradecer também, com sentimento de muita gratidão, do fundo do meu coração, as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições, pra mim, Fabiana, nossa família, pro canal, muito obrigado pelas ajudas de vocês, pela generosidade de vocês, muito obrigado, do fundo do coração, em meu nome e nome de minha família, tá bom? E generalizando tudo e a todos, muito obrigado a você que nos assiste, independente do horário que você assista, de manhã, tarde, noite, de madrugada, seja nos chamados a despertar, seja no Marcelo Marins Consciência Cósmica, muito obrigado por você sacrificar o seu tempinho pra nos ouvir, obrigado por esse tempo que você nos doa de coração, com todo o respeito a você. E pessoal, estamos nós aqui, para fazermos um vídeo, aquele bate-papo, né? Descontraído, caloroso, de amigos e irmãos, né? Para estarmos debatendo esta realidade manipulada, estou eu aqui com a Fabiana, minha Fábio lindona do meu coração, acompanhando também, né Fabiana? É isso aí. E nós estamos aqui como, né, uma roda de amigos, aos milhares, para nós aí debatermos assuntos extradimensionais, né? E é por aí que a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo. Essa semana agora, nossa, ontem foi uma bagunça aqui no Uberlândia, ontem foi aniversário de Uberlândia, e, consequentemente, é aniversário do nosso bairro, que é uma cidade dentro de Uberlândia. Então, o palco meu, ontem eu até queria ter feito uma gravação de um vídeo, mas era festa para toda a cidade, quem é de Uberlândia sabe que ontem era impossível. Então, eu falei, ah, vou fazer no sábado, né? Essa semana teremos aí o feriado nacional, né, o feriado de sexta-feira, e, depois dessa semana que se inicia, eu vou fazer o vídeo com as práticas, com, digamos, técnicas de energização, para a gente terminar aí o nosso curso de energização. Mas, durante essa semana, quero trazer relatos, outros assuntos, quero ressaltar para vocês, que os vídeos como Saturno, farei um vídeo mega top sobre o planeta Saturno. Aguarde. Também farei um vídeo sobre o planeta Safira, série Órion, viremos com Kiras. Infelizmente, Kiras não deu para vir Kiras agora, nesse mês, né? Eu tive que, de uma certa forma, atender aos nossos amigos, porque eu sei que o pessoal está sendo atacado demais. Todo mundo que questiona essa realidade, todo mundo, as pessoas que questionam a realidade, elas sofrem ataques. Você está na Terra, você é um encarnado, vive num boneco, você questiona essa realidade, você é obsediado, mais do que os outros. Todo mundo é atacado e obsediado. Mas você é num grau muito mais elevado espiritualmente e energeticamente falando. Então eu resolvi trazer um pouco meditações, abordar temas sobre energia, faço o meu trabalho ainda, eu e Fabiano, um trabalho que nos desgasta muito, um trabalho que nos cobra muito, que é um trabalho de energização, aqui que nós fazemos, né? Então o trabalho, ele segue firme e forte, digamos, nos bastidores, né? Então a gente trabalha bastante nos bastidores. Então o trabalho não é só gravar vídeos e falar, é pra fora, né? E a gente tem aí batalhado bastante, recebido muitos ataques espirituais, energéticos, mas a gente vai com força total. Sem desanimar, eu digo pra você, não desanime nunca. Não deixe a bola cair, não deixe a peteca cair. Continue firme. E essa semana, o último vídeo, foi um vídeo onde eu falei sobre símbolos, tatuagens, pessoal, esse assunto repercutiu demais. Demais. E aonde, se você quer falar comigo, aonde é que você vai falar comigo? Pelo e-mail de relatos, né? E eu recebi tanto, em primeiro lugar, muito obrigado, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que nos mandam e-mails no relatos, tá? Esses dias eu tive que buscar uns que eu não tava vendo, tava indo pra caixa de spam, o lixo eletrônico. Falei, nossa, tem um punhado aqui, como é que eu não me atentei aqui? Depois eu tenho que resgatar esses spams e lê-los. Mas, eu tô lendo todos os e-mails que chegam na caixa de entrada e muito obrigado, tá? Muito obrigado. O e-mail de relatos hoje, eu posso dizer pra vocês que é o termômetro que eu uso pra estar o quê? Avaliando o meu trabalho. Eu digo pra vocês, eu nunca senti que esse trabalho deveria continuar tão forte e firme quanto agora pelo feedback. Feedback, o que que é o feedback? É o retorno que a gente recebe pelo feedback que vem pelo e-mail de relatos. O e-mail de relatos é top, top, top. Adoro. Então, eu quero agradecer aos e-mails de relatos de todos vocês. E deu uma repercussão grande. Mas, céu do céu! Mas eu tenho uma tatuagem, como é que eu vou fazer agora? Se você fez, agora você trabalha o seu lado espiritual, trabalha o seu lado extremamente espiritual com o seu eu maior, conexão eu maior, comunicação eu maior, trabalhar o seu outro eu verdadeiro, porque o seu eu verdadeiro é que vai ter que tirar essa bronca sua daqui, né? Porque na hora que o pau vai quebrar, porque eu já falei pra vocês o seguinte, morri. Ah, mas eu era muito religioso, eu era muito apegado, eu era materialista, Marcelo, do céu, eu pensava só em trimaterial, só em bens materiais, eu pensava só em sexo, bebidas, pensava tudo que é do mundo, Eu tenho uns que até é fanático religioso. Aí, quando você morre, né? Ah, mas, Marcelo, eu não consigo passar pela minha ideia de que quando eu morrer, eu não viverei mais sem meus filhos, eu tenho uma menininha de 5 anos de idade que é a minha vida, é, às vezes, lá na dimensão real, ela te odeia e vocês são inimigos. Olha como é que essa dimensão, ela faz assim, ó, ela fecha a sua visão e você fica encenando, né? Encenação teatral. Aí, o que que acontece? Aí, você morre. em vez de você estar pronto, né? Pera aí, eu tô fazendo um trabalho, não é por causa do Marcelo, dos canais, eu tô fazendo um trabalho de espiritualizar-me, né? Estou abandonando as vicitudes do mundo, eu estou me reeducando espiritualmente, estou aprendendo a lidar com o meu ser, né? Eu já não tenho a... Ah, eu amo, eu amo, o meu personagem, o meu personagem que se iniciou no meu nascimento, eu pergunto pra você, você que me ouve aí, qual era o seu nome antes de você nascer? Ah, mas eu estava com o papai do céu habitando na glória eterna. Esquece essas historinhas pra morrer e dormir. né? Você não se lembra quem você é, da onde você veio, você não se lembra. Ah, eu vou dar o meu exemplo, que como eu estou falando, nada melhor do que o meu exemplo. Marcelo só passou a existir porque a dona Márcia e a minha mãe, no dia 20 de setembro, não, 20 de setembro, eu falei que demorou, minha mãe costuma me dar nome, eu acho que eu fiquei mais ou menos um mês sem nome. Mas eu estava aquele bebê que tinha nascido, minha mãe olhava para o bebê e dizia, que nome que eu te darei? Eu já contei a minha história aí, eu ia chamar João Carlos, depois, né, eu quiseram os planos astrais que mudasse pra Marcelo. Minha mãe olhou, bebê, bebê, né, bebê, é um ser desconhecido pra ela, né, embora ela gerou, mas, era um ser que nem nome tinha. Havia-se a necessidade de criar o que? um personagem. Minha mãe olhou para aquele bebê e disse, você chamará João Carlos. Bebê não tinha nome. Aí, todo dia, aí minha mãe pensava, aconteceu algumas coisas, que a minha mãe falou, ah, você vai chamar o nome de um ator que eu gosto muito. Vai chamar, eu sou gamada no Marcello Mastroianni, um ator de filmes italianos, vai chamar Marcelo. Tá bom, Marcelo é o seu nome. foi-se criado o personagem. A partir daquele momento, criou-se o Marcelo. O Marcelo foi-se criado naquele momento. O dia que o Marcelo bateu as botas, vestiu o paletó de madeira, e ir para sete palmos debaixo da terra, aquele Marcelo, aquele bebê que foi dado o nome pela minha mãe, desta realidade de Marcelo, que cresceu, formou-se um personagem, o dia que ele der o seu último suspiro, que ele morrer mesmo, morreu-se o Marcelo. O personagem acabou. Não existe mais o Marcelo, pai da Marcele, do Mike, do Douglas, não existe o Marcelo, filho da Dona Márcia, não existe o Marcelo, marido da Fabiana. Acabou. E isso é para todos nós, tá? As religiões querem que você acredite que você terá a sua esposa para sempre. Olha o apego. Que você terá seus filhos te chamando de papai e mamãe para sempre. Que você terá seus pais para sempre. Sua mente fica toda aprisionada nesta realidade. realidade. Perceberam como que esses seres extraterrestres são malandrinhos? Hã? Aprisionamento mental do personagem desta realidade. É. Aí você morre e quer... Aí vem toda essa presepada, essa papagaiada de que após a transição planetária haverá um novo planeta e haverá uma nova humanidade e esta nova humanidade ela irá estar vibrando numa nova frequência. Apego, enganação para entrar na sua mente aproveitando-se da sua tendência de boneco tridimensional e apegar na terra. Ah, quem aqui não queria habitar numa terra perfeita? até eu. Sem doenças, numa terra onde não existisse crime, onde você não tivesse se preocupado com ladrão, com bandido, que você pudesse deixar os seus filhos livres, leves e soltos e nada de ruim pudesse acontecer a eles. Aí você morre, aí você chega lá. Você acha que o seu eu maior que é o personagem antes do dia 20 de setembro de 77, no dia 19 de setembro de 77, o personagem, o boneco do Marcelo não tinha sido concebido nesta realidade. Marcelo? O Marcelo só veio existir quase um mês depois que ele nasceu. E aí? E aí? No dia 19 de setembro de 77, era Gabriel. O verdadeiro ser meu, é o meu maior, maior em consciência, maior em energia, maior em tudo que vocês possam imaginar. E no dia que eu bater as botas, que eu morrer, que for sepultado o corpo que foi gerado, boneco de carne e ossos, um pedação de carne, foi jogado na sepultura, acabou-se e imediatamente Gabriel, o meu eu maior, tem que assumir, assumir a situação. A situação. Aí você é apegado à religião, você é apegado a familiares, você é apegado, você, Marcelo, o personagem, ama Fabiana, ama seus filhos, ama seus pais, mas quando Marcelo morrer, não tem mais amor, porque Marcelo não existe mais, ele foi um personagem que viveu e quando ele morre, mentalmente, ele está preparado para o que? Se dissolver. Entenderam? Aí trabalham em vocês um apego monstruoso, um apego material, um apego emocional, um apego afetivo, aqui nessa dimensão, no seu personagem. Aí quando você morre, o seu apego, a energia de apego é uma coisa tão monstruosa, tão monstruosa, porque a energia ela puxa, o eu maior não consegue se soltar, ele fica preso, ele fica preso porque você é que mentalmente você prende o seu eu maior mantendo com que o seu personagem ainda existe, ele não quer acabar, ele é muito apegado, ele está preso energeticamente, ele está preso emocionalmente a tantas coisas dessa vida, ele foi aprisionado e o eu maior ele tenta se soltar e o diabo do personagem ele quer existir, ele quer permanecer, aí o que acontece, os dominadores conhecidos por Deus, avatares, todos, seres de luzes, comandos planetários, hierarquia de luz, mestres, vão chegar em você, é agora, lutar com o eu maior é difícil, combater o eu maior é difícil, o eu maior, estando desperto lá, ele afronta, ele enfrenta, de igual para igual os seres alienígenas, porque lá é a casa dele, ele foi criado lá, ele foi moldado, ele reside lá, então lá o eu maior é pau a pau com os seres alienígenas, quando ele está desperto lá, é pau a pau, e o extraterrestre, ele não quer pau a pau com ele não, porque ele pode perder, como muitos já perderam, e muitos foram embora, muitos se libertaram da terra, e foram embora para seus planetas natais, suas civilizações, mas o ser extraterrestre, ele não quer que o eu maior encare ele, cara a cara, o eu maior chega, agora é nós dois, eu estou aqui há mil anos, um exemplo, um eu maior, eu estou aqui há mil anos, já descobri como tudo funciona e como vocês trabalham, eu vou embora para casa, vocês não me enganam mais, não, 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 nem venha, já passei por isso antes, eu sei como é o sistema de operação de vocês, não, não, esse poder não vai surtir mais efeito em mim, você controlava, e não adianta mandar os seus capangas, porque eles não terão forças, eu aprendi a lidar, me defender de todos vocês, você acha que o extraterrestre, o dominador quer isso? você acha que ele quer isso? Ele não quer isso, ele não quer, ele não quer dor de cabeça, ele já tem problemas demais, então, levar o seu personagem, né, levar o seu personagem para ele é a melhor coisa do mundo, porque aí ele te, ele te derruba facinho, em menos de um piscar de olhos, você já era, e o seu eu maior se dana. Então, por isso, sobre a questão da tatuagem, que muitos ficaram assim, trabalha o teu lado espiritual, trabalha o teu lado, trabalha com força, porque eu vou explicar algumas coisas sobre simbolismos, que será o tema hoje, simbolismos da terceira dimensão, o que que acontece? O que que acontece? Eu vou perguntar para você que assiste esse vídeo, ou para a minha Fábio Lindona, o colírio dos meus olhos, a mulher que o personagem, Marcelo Marins, é louco de paixão por ela, lindona. O que que acontece com o fazendeiro? Nós temos, quantos fazendeiros no mundo? Nossa, milhares. Milhares, milhares, milhares. Vamos colocar, por exemplo, no plano astral, será que tem vários fazendeiros? Magos negros, greys, reptilianos, draconianos, e tantos outros mais. fazendeiros. O moldador, Marcelo, é um fazendeiro, e os meus maiores são, os personagens com os meus maiores são gado. Então, temos os clãs astrais, os clãs, clãs astrais. Poderíamos chamar os clãs astrais de fazendeiros? Pode. Beleza. Fazendeiros. Por exemplo, as religiões, com seus dogmas, é um tipo de fazenda mental. Os países. Ah, mas por que que eu nasci no Brasil? Ela poderia ter nascido nos Estados Unidos, ou na Europa. Os fazendeiros, seus donos, que escolheram. Ah, o fazendeiro dos Estados Unidos, eu tenho umas vagas aqui no Brasil, quer mandar não? Ah, vai ser uma boa experiência, mandar alguns gados meus pra ir. Vou enviar pra você. Vamos demarcar situações, vamos demarcar localidades. Então você vai ver que existem muitos fazendeiros no plano astral. mas o que que o fazendeiro faz, Fabiana, pra ele saber que aquele gado é particularmente dele? Ele marca. Ele marca seu gado, não marca? Marca. Então ele fala, esse gado, esse boi é meu. Aí o infeliz, ele esquenta um ferro, que fica até incandescente, que fica até, parece que ilumina o ferro, né? De tão quente, e pá! Pera aí, vou marcar. O gado, até estatal os olhos, né? Ah, esse aqui é meu, vamos demarcar. Então você quer dizer que símbolos, símbolos de religiões, símbolos de seitas, símbolos de bandas, símbolos de culturas, símbolos, são demarcações de gado, de seres astrais? Então esses símbolos pertencem ao plano astral, Marcelo? Estamos começando a nos entender. Então não funciona assim? Ah, eu gosto de um, de um símbolo de caveira, caveira. Eu tenho fascínio por caveira. Uma demarcação dos magos negros. Magos negros. Ah, eu vou desenhar no meu corpo, eu vou desenhar algo, um reptiliano. Demarcação reptiliana, mas todas as demarcações são dos oxis, tá? Os benevolentes, a resistência jamais faz isso. Ou você marca seu bichinho que você gosta, né? Ou você marca seus bichinhos. Para dar um exemplo de gado, né? Quando você gosta de um ser, você não marca ele, né? É. Ah, é. Pera aí, Fabiana, eu posso pegar o Thor ou o Bob? Não. Nós esquenta ali uma colher, e dou uma marcada nas costas dele, e fala assim, que é meu, tem essa cicatriz, é meu. Não. Por que não? Porque eu amo eles. Eu tenho amor. Você gosta dos seus bichinhos? Gosto dos meus bichos. Então, você vai ver que seres benevolentes, amigos nossos, não vão demarcar ninguém. Mas, Marcelo, mas é só uma escrevendo com tinta, é... Ah, eu adoro passageiro, meus amigos, a questão não é, não é se é um ferro de fogo, com agulha, é assinatura energética. É a força, a energia. Beleza? Tranquilo? Aí, o que que acontece? Presta atenção. Os seres astrais, eles demarcam o povo da Terra, na terceira dimensão, que é o gado. As religiões têm os seus símbolos, né? Ah, o cristianismo tem o símbolo da... Cruz. Mas você não pode ir lá no passado. Ah, Marcelo, mas tem os registros históricos. Isso é uma dimensão manipulada, os dominadores podem mudar detalhes, quando eles bem quiserem, pelos próprios interesses deles. Ou você vai acreditar na história contada pela dimensão tridimensional da raça que é escravizada e comandada por seres alienígenas hostis e dominadores. Então, temos o símbolo... Ah, mas a história... Não, esquece a história. Esqueça a história. A história é apenas uma grande fantasia com provas, documentos, tudo marcado e criado por seres de uma outra realidade e uma outra dimensão. Então, nós temos os símbolos religiosos. Temos a cruz, nós temos o símbolo do Islã, temos o símbolo das mais variadas, do judaísmo, nós temos símbolos religiosos. Marcelo, os símbolos religiosos estão sob algum comando de alguma casta ou de algum grupo extraterrestre ou espíritos do plano astral. Eles comandam aquele gado específico com essa simbologia, simbologia, digamos, astral, espiritual, que o ser humano não pode constatar. Tem nele que já faz aquela cruz na cara, né? Você entende o que é o plano real? A realidade do plano astral? Ah, mas eu amo o leão. Existe um grupo de seres felinos dominadores que comem outros felinos. Matam os próprios felinos benevolentes. Você está entendendo como é que funciona aqui? a realidade controlada? Marcelo, né? Você disse que você toca contrabaixo, né? Eu faço um barulho, né? Faço um barulho. Faço um barulho. Mas você já reparou-se que há muito tempo, há muito... Olha a história que é contada conforme a versão ou o enredo dos dominadores. Marcelo, e os maiores tem... Não são tatuagens? São desenhos energéticos. Ah, os eus maiores têm tatuagem? Tem. Não tatuagem, né? Porque eles têm símbolos. Símbolos pertencentes à casta ou o clã ou ao mestre pela qual ele foi moldado ou pelos grupos que ele faz pactos. E eu vou dizer pra vocês, eu sei mais ou menos uns 30 símbolos e pra que ousados. Já viram? Temos os símbolos da Umbanda, temos os símbolos das religiões, temos os toques, né? Temos o toque maçônico, que é aquele também utilizado pelos mórmons nos templos mormônicos, né? Que é o toquem. Nos mormons chamam o toquem do sacerdócio de Melquisedeque. E dentro da maçonaria o toque o comprimento. Aqui ele é um tipo de simbologia pertencente a um grupo ou um clã dominador do plano astral. O plano astral eu vou trazer pra vocês, eu falei pra vocês, acho que foi no último vídeo, eu não me lembro, já tem alguns dias, que o quê? Olha só, o plano astral ele é, eu comparei a Terra atual com a Terra mais ou menos ser um Júpiter da vida. Imagine Júpiter em escala espiritual astral, porque é muito maior o plano astral. Essa dimensãozinha aqui é um bequinho, esse mundo, essa Terra tridimensional é um bequinho. Agora eu vou trazer pra vocês uma informação precisa, precisa. A Terra original, a verdadeira, não é Terra. a gente chama esse nome porque é o nome que apresentam pra nós, mas a verdadeira Terra original, a Terra da dimensão dos espelhos, ela é dez vezes maior do que o planeta que nós achamos ser real, que é esse planeta tridimensional. O mundo da dimensão dos espelhos, que é a Terra original, mas não se chama a Terra. Lá é dez vezes maior. Você vê, você tem informações dessa Terra que é uma fantasia. A dimensão do espelho, ou a Terra original é dez vezes maior do que essa. Dez. Dez vezes maior. O plano astral ele é muito maior. Então, temos simbologias da dimensão do espelho, temos símbolos da dimensão do espelho. Ah, eu tenho uma tatuagem, uma camisa com bafo médio. Eu acho bafo médio até legal. Você está trabalhando a energia do plano do espelho, da Terra original. Ah, eu tenho uma, fiz uma tatuagem ou, como assim, eu tenho um pôster gigante de um imenso de um dragão. conforme o seu apego, conforme o seu apego, você está trabalhando a energia dos dominadores. Agora, se você tiver força mental, força mental, mas muita força mental que a maioria não tem, porque a maioria são preguiçosos, mas se você tiver, você supera tudo isso e isso não te atinge de forma nenhuma. de forma nenhuma. Ah, eu vou tatuar um bode, um carneiro, da onde é, Fabiana, pela simbologia da dimensão do espelho. Então, nós temos demarcadores do plano astral, dos magos negros, reptilianos, todos os dominadores, né? Aquela corja que domina tudo isso daqui. Entendeu? Como também temos demarcadores aqui do que? Demarcadores da dimensão do espelho. Pra o que? Pra que essas energias sejam trabalhadas e as pessoas sejam cada vez influenciadas, sejam mantidas como gados. Você entende mais ou menos? Porque a pessoa ela entrega sua alma a isso, né? Então, eles fazem tudo isso na mente da pessoa. Por exemplo, voltando ao assunto do baixo, né? Marcelo, você toca baixo? É, eu faço um barulho. Vou dizer que eu toco. Quem já estudou música? Quem já viu música? Ah, eu... Quando a pessoa fala assim, ah, eu toco por tablatura. Ah, tablatura é uma coisa, né? tosca, né? Ah, eu toco por... É... Agora eu esqueci o nome, gente. Ai, Marcelo, essa minha de sua azestidão tablatura não é... Partitura. As partit... A parte... Eu toco por partitura. Olha! O músico que toca por partitura, ele é chique, é músico mesmo, né? O cara estudou música, ele entendeu a partitura. E você vai perceber que a partitura tem os seus símbolos, né? Temos aí a clave de fá, temos a clave de sol, temos todas as partituras com as suas, né? Todo o campo harmônico. Marcelo, ET ouve música? Alienígena ouve música? A maioria não. A maioria não. Depende. Os reptilianos, os dracos, os dracos ouvem alguma coisa parecida com orquestra, tipo aquelas coisas Beethoven, Bach, aquela coisa mais pomposa. Os dracos ouvem muito algo, algo parecido a isso. Mas com uma escala harmônica muito mais abrangente, muito mais complexa, porque o ovidim do ET, a percepção energética do ET, ela é um bilhão de vezes mais apurada e superior do que o dos bonequinhos caganeira da terceira dimensão que somos todos nós. Então, você ouve lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. É o campo harmônico e vai ser trabalhado os sons nesse campo harmônico. Mas o ET, ele tem um campo harmônico com infinitas possibilidades de algo que o ser humano nem, nunca, nunca, nunca conseguirá entender, porque não tem capacidade principalmente, digamos, biológica com os ouvidinhos tridimensionais de perceber esses tipos de notas. Então, os seres, eles ouvem algo, o ser, ele ouve o som, o extraterrestre, ele trabalha energia, a energia flui nele, ele trabalha essa energia. Ele, não seria ouvir música. O extraterrestre, ele não ouve música, quem ouve música são os humanos. Ele, ele tem percepções de energias, ele recebe energias. energias. Temos alguns grupos de drácuas que houve o que podemos chamar de algo estilo heavy para trash metal. Fabiana teve uma experiência que ela viu, um eu maior, tocando algo que não era, porque não existe, mas era algo que lembrava, né, Fabiana? te trazia uma lembrança de estilo sepultura, não era? Uma coisa assim, sepultura, aquela coisa mais amonamarte, né, que é um grupo que eu adoro, amonamarte, né, que aqueles caras vikings, né, dos vincão lá, cantando, que barbudão, pois é, então assim, lembra, e temos muitos tipos de, digamos, sonoridade, mas muitos seres extraterrestres não fazem essas captações de energia, para eles é indiferente, não fazem. Então você vai perceber que a escala, que o campo harmônico, muitos falam, esse cara é idiota, esse cara é imbecil, tá falando bosta. Muitos vão perceber que o campo, né, esse campo harmônico, é algo que só precisa daquilo para o que? Aprisionar mentalmente, aprisionar energeticamente os bonecos da terceira dimensão, porque esses tipos de frequências de sons, eles não vão, eles vão trabalhar, quer dizer, todas as suas glândulas, e o seu, todo o teu corpo, as frequências do teu corpo biológico. Ah, Marcelo, então você, eu vou dizer uma coisa aqui que eu nunca disse antes, eu disse para vocês que 2018 era o melhor ano do trabalho que eu faço, porque eu iria falar, eu ia soltar o verbo, sem qualquer tipo de receio, então você está falando o seguinte, né, que então você quer dizer, porque na música, eu sou músico, por exemplo, eu afino um instrumento em 440 hertz, 430 hertz, mas então você quer dizer que, se todo esse campo harmônico, que ele é específico da terceira dimensão, que nem sempre isso existiu, nem sempre isso existiu, foram-se fazendo upgrades, upgrades, no campo estrutural harmônico, conforme o que? As necessidades dos nominadores, conforme alterações nos corpos biológicos dos bonecos da terceira dimensão, eles precisavam fazer alterações, então o campo harmônico, ele foi se ajustando, ele foi sendo adaptado a alterações nos corpos, então você vai ver ali, se você for pegar uma tablatura de música, eu não toco por tablatura, eu toco por cifras e toco por de ouvido e toco por, não toco por partitura, eu toco por tablatura, toco por cifras e de ouvido, mas se você pegar uma partitura, você vai ver ali o que você vai chamar ali do desenho ali da tablatura, são símbolos, símbolos que foram, símbolos que representam um propósito maior do outro lado, que representam um propósito de seres que criaram aqueles símbolos têm uma energia, então aqueles, o que nós chamamos de o campo harmônico, ele tem uma energia, então todo aquele símbolo da partitura, aquilo ali, ah, foi criado por tal compositor em tal época, e não, primeiro lugar, você não estava junto do compositor, você não sabe como que ele criou, por que que ele criou, e se foi pedido a mando de alguém ou algo, ou se ele tinha algum pacto com algum ser, seja da dimensão do espelho, ou da dimensão da realidade astral, mas vamos dizer que é da realidade do plano astral que é onde habita o dominador desta realidade, não é verdade? Hã? E aí o que que acontece? Toda aquela simbologia tem uma frequência de energia, então não adianta, nunca falei isso antes, não adianta, ah, eu vou converter todas as minhas músicas, hein? 306 hertz, 480 hertz, 432 hertz, os dominadores vão dar muita risada, mas muita risada, porque na realidade o que se tem de sonoridade musical é tudo programação independente da frequência, porque a frequência pela qual você pode converter esse som musical apenas vai ressoar ou entrar no teu corpo físico em alguns aspectos diferentes. entende? Entende o que é ser o que? Um dominador de um planeta extra, de seres extraterrestres de um planeta? Ah, peraí, ô cara, nossa, sabe aquela música que você quer? Eu descobri o seguinte, eu descobri que as músicas aqui, a frequência de 440 hertz, ela é pra entrar na mente das pessoas e pra hipnotizá-las, fazendo com que elas ajam mais na emoção, mas se você pegar aquela música que você gosta e convertê-la, né, aquela mesma música que você gosta e converter essa música em 432 hertz, essa música não terá mais o poder de hipnotizar você e nem de emanar ou fazer você sentir aquelas mesmas emoções, é, você vai estar imune, você vai estar imune ao hipnotismo. Faz o seguinte, você pega o funk e batidão, 440 hertz, ah, o funk e batidão ele faz todo mundo ficar doidão na emoção, eu vou fazer um teste no baile funk, eu vou pegar o batidão mais louco que existe e vou transformá-lo, convertê-lo numa frequência de 432 hertz, 410 hertz, sei lá, alguma coisa que não tem, que seja bem longe dos 430 ou 40 hertz, que é a frequência que entra no cérebro da terceira dimensão do bonequinho e o bonequinho age por emoção ou instinto, como se ele estivesse sendo dominado sem saber. Então eu vou no meu computador e vou colocar o funk, tô fazendo a conversão aqui, hoje eu vou num baile funk e vou chegar lá e falar assim, DJ, pegue este funk que estava, eu converti na frequência aqui, longe de qualquer frequência que você imagina, essa frequência não vai atuar na mente dos dominados, porque ela não vai estimular nos seus cérebros na frequência que os dominadores, a frequência padrão e os dominadores, os dominados não vão ter os comportamentos. Vamos ver se alguém dança? Aí você coloca o funk que você, né, fez a conversão de frequência lá no baile funk, se ninguém pular, se ninguém te olhar fazer assim, tá tocando tuba-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub-tub antaz assim, todo mundo tá assim, nossa, o que que tá acontecendo com a gente? O que que eu estou fazendo aqui? Que coisa horrorosa. Nossa, é, eu esqueci de mostrar, não, vamos embora, não tem nada, vamos pra casa, vamos pra todo mundo, aqui tá muito chato. Se por acaso isso acontecer, Aí você vai falar, Marcelo, está errado. A frequência padrão, se você converter ou criar a música em outra frequência, ela não vai atuar no cérebro ou no corpo tridimensional e as pessoas não vão agir pela emoção. Faz isso. Para você ver se muda alguma coisa. Pega aquele rock'n'roll que você gosta. Pega o seu Iron Maiden. Se você gosta. Converte as músicas do Iron Maiden em outra frequência ou... Não vai surtir efeito nenhum. Entenderam? Entendeu? Percebeu mais ou menos como é o sistema dos dominadores? Independente das alterações de frequências, as notas com seus símbolos de partitura têm o seu poder astral. E o gado fica doido. O povo fica doido. Se eu ouvir música, você... A música tem o poder de te fazer você ficar triste, alegre, eufórico, furioso, em estado de éxtase. Pega aquele sertanejão mesmo. Aqui ele fala... Pô, Marcelo, mas as músicas, elas são feitas para atuar no nosso psicológico. Porque muita gente fala que a frequência, né? De 440 hertz, que a frequência padrão que os estúdios do grande sistema Illuminati usa, ela leva as pessoas a terem comportamentos que as pessoas... Assim, agem na emoção, no impulso. Beleza. Pega aquela música chorada, que você escuta assim e dá vontade de chorar. Saudade da amada. Você fala... Ô, meu pai, saudade do meu anjo. Aquela que você leva um pezão na bunda bem grande mesmo, que dá aquela paixão acelerada. Muda ela para outra frequência. Aí você ouve, põe para tocar e você fala... Não, mas eu não estou sentindo nada. Pô, essa música fazia eu chorar. Fazia eu sentir... Ela tem 410 hertz, 20 hertz. Dá os cambau a 4. Então eu estou escutando e... Não estou sentindo nada. Meus amigos, o choro vai vir, o aperto no coração, a saudade, né? Vai vir do mesmo jeito. Vai chorar igualzinho. Entendeu? Tem umas viajadas na maionese bem complicadas. Bem complicada. Bem complicada. Então, assim... Você percebe que tudo aqui é calculado. Ah, eu vou surpreender, né? Eu vou surpreender os dominadores. Não, você não vai surpreendê-lo. Antes de você, qualquer ser, pensar em surpreendê-lo, ele já sabe. Ele já sabe muito bem como te derrubar. Entendeu? Então, você vai perceber que a simbologia musical é algo que domina e prende. Então, você vai perceber que todos os símbolos, sejam eles usados na música, que tem o seu campo harmônico propício para os que habitam neste mundo, símbolos científicos, símbolos da medicina, símbolos, digamos, do campo médico, símbolos de todas as áreas, tudo o que é símbolo aqui no planeta Terra. Ou que você fala assim, eu vou desenhar o símbolo no papel agora, eu vou criar. Não. O ser humano não isso, não cria nada. O ser humano simplesmente, ele traz aquilo que eles querem através da força da comunicação mental. Entenderam? Aí tem símbolos religiosos, símbolos esotéricos, símbolos energéticos. Ah, um ser de uma outra dimensão. Olha, 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 nossa, olha só a irresponsabilidade. Um ser de outra dimensão. Eu vou te perguntar. Ah, você consegue lá na dimensão do ser? Você consegue saber quem é o ser que ele quer? Não. Ah, o canalizador canalizou um símbolo. Este símbolo é de um ser de uma outra dimensão que diz que eu posso utilizá-lo para um propósito devido. Ou todos aqueles que utilizem este símbolo terá o mesmo propósito e receberá as mesmas coisas. Se você parar para pensar, e aí? E aí? Entende como que é o aprisionamento, como que os seres de uma outra realidade ou do mundo invisível. Eu digo todos os símbolos, os piores são os religiosos. É demarcador, idêntico àquele ferro quente que o fazendeiro manda esquentar lá na brasa, que o ferro fica incandescente. Ali tem o símbolo da sua propriedade ou o número de identificação do gado. E ele... Então eu não estou falando só de tatuagens. Eu estou falando de estilos, de comportamentos. Eu estou falando de tudo. Igual o símbolo do Superman. Porque eu adoro o Superman. Adoro assim, acho que é um super-herói top. Superman é o que? É um triângulo para baixo, indicando onde está aquele S do Superman. É uma serpente, é um dragão. Vermelho. Então ele representa com aquele símbolo, indicando... Ele está no intramundo deste mundo. Um ser alienígena com aquele S, com aquele símbolo de uma serpente ou um dragão. Está o dragão, que é na cor vermelha. Que antigamente o símbolo do Superman era um triângulo certinho para baixo. Depois eles dão uma parada assim nas laterais e ele ficou assim. Mas o sentido é o mesmo. Ah, eu adoro um brasão familiar. O ser humano não sabe o que faz. Realmente, literalmente, o ser humano não sabe o que faz. Mas, Marcelo, então quer dizer que eu estou lascado. Ah! Tem os Orgonites energizados por ETs. Energizados por Anjos. Energizados por Arcanjos. Temos Anéis Cósmicos. Lembra aquele desenho dos Irmãos Gêmeos? Super Gêmeos Ativai. Você lembra? Até matéria bem de Super Gêmeos agora. Temos os Anéis Cósmicos. Temos os Brincos Energizados pelos ETs. E agora estamos tendo até pierces energizados por ETs. Eu tenho uma pirâmide na minha casa que o mestre Sancher Mane energizou. Eu tenho um colarzinho com uma pedra energizada pelo ET. Olha, prestem atenção. O Marcelo, amigo de vocês, que muitos falam que o Marcelo é negativo, o Marcelo não vale nada. Eu quero mostrar para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês. Prestem atenção. Você é um ser cósmico. O seu eu maior, desperto, que é o seu ser de lá. Tá? Porque você nasceu aqui, você vai morrer aqui, vai acabar aqui. Você pode até existir. Você pode até permanecer depois. Mas você vai acabar. Você pode prolongar o seu sofrimento espiritual, mas ele vai ter fim, porque o eu maior vai sumir. Mas cedo ou mais tarde. Só que pode ser tarde para ele, tá? Então, é o seguinte. O que eu quero dizer para vocês. O seu eu maior, ele luta contra os dominadores. Um exemplo. Ele quer ir embora para casa. Ele quer voltar para o planeta dele. Para o planeta, ele quer voltar lá para os cosmos afora. Beleza? Tranquilo. Aí você faz um símbolo. Você está colocando em você rastreadores, marcadores. Você está utilizando uma corrente energizada como uma pedra de ET? Ou um brinco? Ou um pierce energizado? Ou você está usando algo benzido por alguma entidade espiritual? Ah, você está colocando na sua cama. Lembra daquela cordão de alguma coisa que o pessoal antigo colocava? Cordão de São Francisco. Ah, estou com um cordão de São Francisco na minha cama, porque eu tenho medo de assombração e espírito ruim. Ah, eu tenho uma imagem, um símbolo aqui. São demarcadores. Marcadores. Sabe para quê? Quando você vai dormir, o teu corpo vai se soltar. O corpo solta. O espírito solta do corpo. Ele solta. Aí ele sai. Os rastreadores. Os marcadores. O que que eles fazem? Os marcadores. Ou o rosário. Ou o terço. Traz os seres para poder te... Eles te localizam mais rápido. Porque você, assim, ó. Ó o Marcelo. Presta atenção. Desprendido o corpo. Sumi para o astral. Lembrem-se. E vamos mentalizar o planeta Terra do tamanho que é aqui. Imaginando. Físico. Terceira dimensão. Imagine um plano astral como Júpiter. Pega uma foto. Um exemplo. Da Terra com Júpiter. E que mencione. Ó o tamanho. E o astral tem muitos esconderijos. Muitos esconderijos. Então o Marcelo está dormindo. Meu espírito está se soltando do corpo. Na hora que ele sai do corpo, a minha consciência... Qualquer questões de similésimo segundo. A minha consciência expande gigantemente. Expandiu minha consciência. Chum! Sumi. No plano astral. Ai, 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 ai. O dominador fala desgraçado. Desgraçado. Agora ele escondeu nos mais variados esconderijos do plano astral. Mas quando você usa um colar religioso, né? Ai, mas eu tenho uma medalhinha, Marcelo. Uma medalhinha de uma santa. Eu tenho um crucifixo. Ai, eu tenho a pedra de um ET. Marcadores. Porque esse marcador, ele é como se fosse um sinalizador espiritual. Não é uma peça de, como eu posso dizer pra vocês, de uso não. Uma peça decorativa não. É, tem uma energia. Então, quando você... Você... Sai do corpo. Expandindo a consciência. Na hora que o teu espírito faz... Na hora que o seu espírito vai... Ai, eles falam assim, ó... Porque você... Mas, Marcelo, eu não tô entendendo, Marcelo. Explica direito. Calma, eu vou explicar pra você. Beleza. Eu estou usando uma correntinha. Vamos imaginar que essa linha aqui, de crochê, é uma correntinha. Estou usando ela aqui, né? Só falta ela me enforcar. Estou usando. Guias. Guias, né? Ah, mas eu sou bandista. Eu tenho minhas guias. Como é que faz? Tudo. Estou usando. Correntinha, pingentinho religioso, pedrinha de ET, brinco, tudo. Beleza. Está usando, né? Isso está gerando uma energia aqui. Uma energia que é captada do plano astral. Ela é trabalhada no plano físico. Terceira dimensão. Isso aqui... Sabe o que é que isso aqui faz o seu corpo? Isso aqui fica... Modificando o seu campo energético do seu corpo. Fica modificando. É como se você, por exemplo... Fabiana... Um exemplo. Se eu fosse sair... E você vê que eu uso só um tipo de perfume. Tss, tss, tss. Um pouco. Só existe o tipo de perfume que eu uso. Só aquele perfume. Beleza? Sim. Aí você está no meio da multidão, lá no centro de Uberlândia, lá na Fonso Pena, perto da Tubal Vilela, que é uma muvuca louca. E se você sentir... Você não está me vendo em meio a... 50, 100 pessoas. Você não consegue me distinguir no meio da galera. Mas somente aquele cheiro particular meu. Você sentir, você vai saber que eu estou ali? Com certeza. E se você for sentindo... Ah, você está aqui. Você está aqui. Então, são demarcadores energéticos. Lembra da marcação do gado. Entende o que a marcação do gado faz? Entende? Aí o que acontece? Você... Desprendeu do corpo. Abre a sua consciência. Você vai embora para a verdadeira realidade. Não, as crianças não, que nós achamos ele em questão. Agora, Arinha. Ah, te pegamos. Fazem cada coisa com você lá. Abusam de você. De todas as maneiras. Mas, Marcelo, mas... Mas, disse que... A pessoa que propagou o símbolo, propagou tudo. Você entende o porquê que você, boneco, prejudica o eu maior? Você, perdão da palavra, com todo respeito, você fode o seu eu maior? Entendeu? Eu usei o... 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 O perfume... Como... Que seria mais ou menos algo sobre... Energia, né? Eu bato o perfume, eu fico com aquela característica do perfume. E... Dando um exemplo, Fabiana me acharia... Mas, no caso de um artefato com um símbolo, símbolo energético, como temos medalhas religiosas. Temos muitas pessoas vendendo coisas de ET, anéis, orgunites. Mas, é muita gente, não é uma, nem duas. É um mercado que dê dinheiro. Temos as religiões, por exemplo, a Umbanda, temos o pessoal com as suas guias. Temos a igreja católica com os seus terços. Temos religiões espiritualistas com cordões. Com... O que vocês puderem imaginar. O perfume é só um exemplo. Quem não gosta de usar um perfume? Fabiana, se vocês querem agradar... Se vocês querem ganhar o amor da Fabiana, é dar um perfume pra Fabiana. Fabiana é fanático. Quantos perfumes você já teve? Não, é o seguinte, gente. Eu compro o perfume pra mim, o perfume chega até a vencer. Porque eu só saio quando eu saio. Ah, vou sair. Eu vou sair. Eu dou... Sai. Agora, Fabiana, ela pra dormir... Ela dorme cheirosa. Essa mulher, quando ela acorda, ela acorda cheirosa. Essa mulher é cheirosa o tempo todo. Você faz... Hum, mas que mulher. É mais cheirosa. Perfume com ela, no duro. Até pra dormir, ela... Ela passa um perfume, né? Marcelão, esse dia eu fui... Ah, meu perfume, eu vou sair. Deixa eu pegar a minha pedra. Fome, né? Homem, o nome. Eu olhei. Ué, mas já venceu esse perfume. Tem uns seis meses aí. Ah, o que não mata, fica cheiroso. Vambora. Porque eu não sou muito de usar. Só saio quando eu vou passear. Só usa quando você vai passear. É, isso mesmo. Só uso quando eu vou passear. E eu mal passei, pra falar a verdade. Eu pareço um tatu. Eu pareço um morcego dentro de casa. Só quando eu tenho que trabalhar. Então, pra você, né? Perceber como... Como que são as coisas. Então, é a energia que esse tipo de material, né? Acumula. Essa energia fica impregnada em você. Ela fica impregnada em você. E os seres astrais... Te o quê? Eles o quê? Né? Eles vão e te rastreiam. Ixi. Então, são marcadores espirituais. Por que que eu não gosto de energização com simbolismo? Por que que eu não gosto de marcação usando símbolos? Porque na realidade você não sabe quem está por trás desses símbolos. Eles podem falar o que eles bem quiserem e o que bem entenderem. Se eu faço uma energização em você, utilizando um símbolo, essa energização tem um propósito pra um ser e até uma demarcação. É por isso que eu não tenho nada conto. Se você quer fazer, se você é religioso, se você... Por mim, você faz da sua vida o que você quiser. A vida é sua. Você manda nela. Você que cuida de você. Porque você, né, a Fabiana aceita a avó. A Fabiana aceita, rapaz. Tudo que vier. Tudo que vier, a Fabiana aceita. Essa mulher nunca viu gostar de performer. Mas não manda macumbado, não, hein? Então, os reiters vão mandar macumbado, não, que eu vejo, viu? Então, os reiters falam assim... Ah, é? Não. Eu vou fazer lá aquela gira que gosta de dar uma rodada lá, da pomba. Eu vou mandar pra Fabiana com o nome fictício, endereço fictício, né? Para prejudicar o casamento. O love in the sky. Não manda macumbado, não, que eu vejo, viu? Chegou aqui macumbado, igual foi dos bombons lá das castanhas. Foi pro lixo, não é... Não é mete fogo. Não é mete fogo tudo. Então, se você for mandar, não manda macumbado. Não que eu veja macumba, tá? A energia. Eu vejo energia. Porque aí você fala assim, ah, não. Então, pera aí. Vou lá no terreiro da mãe das quantas. Vou mandar fazer uma macumba. Vou mandar pra Fabiana uma coleção de perfumes. Se vier macumbado, eu já bato o olho, já sei. Então, se você for mandar macumbado, não manda não, que é perca de tempo, tá? Aqui, aqui, ó. Aqui é oi vivo. Hum, você não sabe quanto. Igual foi dos bombons e castanhas. Chegou, bati o olho, vi a energia da macumba, foi tudo pro lixo, né? Foi pro lixo. Devia ter queimado, mas foi pro lixo. Então, onde eu falo pra vocês, entendeu? Então, eu falo o seguinte. Então, você vai perceber que tudo, 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 que a gente está aqui, um símbolo de um produto, um símbolo de uma marca, um símbolo, tudo tem um propósito astral. Tem muitas empresas, empresários, que querem lançar, né? Vão lançar o quê? Vão lançar um produto. Mas eu preciso de um símbolo. Eu preciso de um símbolo pra que esse produto, ele seja o quê? Um sucesso. Então, vou consultar seres astrais. Entenderam? Entenderam o que é uma dimensão manipulada? E o como nós somos, né? Que tudo é premeditado no astral. Tudo é premeditado no plano astral. Entende o que é cegado? Entende o que é cegado. Entendeu? Entende como os fazendeiros demarcam, muito bem demarcado, com várias demarcações, a população da terra tridimensional. Entendeu? Pra vocês perceberem como é. Ah, não vou viver mais não. Igual vou pular da ponte. Você acabou com a minha perspectiva de vida. Meus amigos. Deixa eu falar pra vocês. Eu escuto meu bom e velho... Tem, Rodrigo, de rolar um black juice pra nós lá? Minha garganta tá até seca. Eu vou continuar ouvindo o meu bom e velho rock and roll. Meu Iron Maiden. O meu Metallica. Vou continuar utilizando as minhas roupas. Com as minhas camisas do Ed. Que é o mascotinho do Iron Maiden. Aquele monstrimbito. Vou continuar usando as minhas coisas que eu gosto. Eu só não vou printar no meu corpo, né? Eu não vou desenhar no meu corpo. Porque senão você vira fanático religioso, né? Vou continuar gostando das coisas que eu gosto. Que o meu personagem vive aqui nesta realidade. Vou, se tiver necessidade de sair, dançar uma música com a minha esposa. Ouvindo as músicas na frequência padrão de domínio. Vou continuar sendo o mesmo cara. Gostando das mesmas coisas. Tomando a minha black juice, a minha coca-cola zero. Que se eu tomar normal, não pode. Vou continuar sendo o que eu sou. Usando meus brincos, meu piercing. Amando a minha esposa. Com todo o meu coração. Porque na realidade. Eu já sei. Eu tenho consciência. Que isso é uma armadilha. Pós-morte. Ou pós-desencarne. Eu acho que eu não vou usar demarcadores. Eu não sou nem besta. Porque estou prejudicando o meu eu maior. Que é o meu ser superior. Lá, né? No plano astral. Não uso demarcadores. Símbolos religiosos. Não printo nada no meu corpo. Mas se eu tivesse tatuagem. O que que eu faria? Trabalharia o desapego. Se você trabalha o desapego da dimensão. Porque se você chega no dominador e ele fala. Você estragou o corpo que eu te dei. Você destruiu o corpo. Eu não falei o que podia fazer. Você fala. Olha, eu estou indo embora. Eu estou indo embora, cara. Você não me prende aqui mais, não. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Aí aparece a sua mãe. Meu filho. Aí você já, você já, ectoplasma, você faz ali criar um sabre de luz. Fala. Mamãe, venha. Venha, mamãe. Venha, mamãe. Deixa eu tomar um. Vamos servir um black juice. Espera aí. Tutuso. Então, venha, mamãe. Só. Não, você faz, você faz, ectoplasma, um porreticosmo. Sabe aqueles bastões de beisebol? Aí você dá um upgrade nele. Você faz, aparecem uns pregos desse tamanho. Venha, mamãe. Venha. Aí o dominador, mas não vai dar certo não. A mãe não. Traz o ídolo religioso. Oh, meu querido. Eu te salvei. Aí você fala assim, agora você faz, ectoplasma, uma, uma, uma escopeta. Fala, véi. Vem cá, meu querido, ídolo, meu querido avatar. É. Pera aí que eu vou colocar munição especial. Explode, avatar. Vem até a mim. O dominador já fala. Não tá funcionando nada com o cara. Não tá funcionando nada com ele. Né? O que que nós vamos usar agora? Chega os filhos. Manda os filhos na idade mais ou menos de 5 anos de idade. Que é a idade da fofura, Bia? A idade da fofura, né? O Flamengo veio me explicar que tem a idade da fofura. Que é aquela que você se apaixona pelos filhos. Porque se não existisse a idade da fofura, nós automaticamente os rejeitaríamos, né? Todo mundo rejeitaria. Então tem a idade da fofura. Aí eles falam assim, pega os filhos na idade da fofura. Oi, papai. Falou, meu filhinho. Papai hoje tá estressado. Pera aí que eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ectoplasma. É 3 oitão. Pode vir no colo do papai. Se você resistir a bronca. Os caras... Pô, o cara acabou. 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 Como é que prende ele aqui agora? Aí é hora de ir embora. Aí é hora... Aí o cara mostra a sua mulher. Ô, meu querido. Meu amor da minha vida. Você foi o homem que eu mais amei na minha vida. Fala, minha querida. Mas aquele homem já... Já virou adubo. Ele não existe mais. Se você não sair daqui, até você vai levar o tiro do cabrucão. Acabou. Mas o seu personagem pode ir nisso? O personagem não. Esse é o eu maior. Isso é o eu maior. Ele precisa de você liberá-lo. Entende? Entende? Desapego. Ah, eu estou... Eu uso um símbolo proveniente de um mago negro. Trabalha. Você vai ser... Ou você vai receber ondas de energias. Frequências de energias deles. Porque eles vão ter você como o gado dele. Mas... Mas... Quem aqui não é considerado gado deles? Todo mundo é gado deles. Pode ser de todos os fazendeiros. Todos são gatos. Por isso que quando a pessoa diz assim... É... Ah, eu sou desperto. Gente, vou te dar um conselho do fundo do meu coração. Pessoa que se vangloria e se é desperto. Desperto. Que se acha superior. Que se acha superior. Ou melhor. Do que qualquer outra pessoa, até religiosa. Quer um conselho meu? De amigo. Se você me considera seu amigo. Afaste-se. Desfaça a amizade. Afaste. Bloqueia. Suma de perto dessas pessoas. Desfaça a amizade. Porque essas pessoas... Me desculpem a palavra. São os idiotas. Idiotas. Se você achar que você é melhor do que o macumbiro. O espírita. O crente. O católico. Se você achar que... Ah, eu sou desperto. Eu acordei na Matrix. Ah, isso é tudo coisa de desperto. Se você pensa assim. Você é um idiota. Mais dominado. Mais gado. Mais vacinado do que qualquer outro Zegue. Porque o verdadeiro desperto. Ele nunca... Ele nem pronuncia essa palavra. Ele nem usa essa palavra. Ah, eu sou desperto. Desperto é os maiores lá. O verdadeiro desperto. Ele não utiliza a palavra desperto no intuito de se engrandecer. Não é, Fabiana? É. Verdade. Não é? É. É verdade. Concordo. Então, onde eu falo pra você. Todos somos iguais. Não é, Fabiana? Verdade. Todo mundo. Então, onde eu digo pra vocês. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Tá tranquilo? Ela tá ali tomando um sorvetinho gelado. Porque aqui em Uberlândia hoje tava quente. Tá quente. Tá quente até agora, né? Já são meia-noite e doze. Uberlândia tá quente. Então, o desperto, ele não se vangloria. Não é, Fabiana? Ele é humilde, né? Ele é humilde. Ele reconhece que por ele estar aqui, ele é... Ele reconhece a fraqueza e a inferioridade dele. Com certeza. Não é? Então, onde eu falo pra você. Né? Não se ache melhor do que ninguém. Não se ache superior a ninguém. E se você conhece pessoas assim, você faz o que quiser da sua vida. Mas, o conselho que eu dou, é que você julga as pessoas pelos egos delas. Mas, eu digo pra você, o dia que você morrer, que sepulte aqui, nesta dimensão. Quando você nasceu, foi quando você passou a existir aqui. O seu personagem. E quando você morrer, que ele morra na sua morte. E que você tenha consciência, que você tenha poder mental, desapego. Eu vou cumprir o meu papel. Eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom empregado, eu vou ser um bom chefe. Eu vou ser o quê? Tudo de melhor aqui. Eu tentarei viver aqui em estado de excelência. Sei que não viverei em excelência, mas darei o meu melhor para viver em estado de excelência. Mas, após a minha morte, eu entenderei que acabou. Acabou. O personagem morreu. O personagem morreu. E ele não carrega consigo nenhum apego religioso, nenhuma fé, nenhum apego emocional, nenhum apego afetivo. Ele vai entender que, assim como ele não se lembra que ele não existia antes de nascer, ele deverá ser apagado assim que ele morrer. Porque o ser que é a sua totalidade, o seu eu maior, antes de nascer, deve voltar ao posto de consciência e força pela qual ele tem que estar na hora para afrontar, enfrentar os dominadores. Porque ele sim é capaz, você não, então você entende, entende que você tem que ter uma condição mental de desapego e força, porque quando você morrer, você não pode querer levar nada daqui. E nem mesmo seus afetos aqui, filhos, pais, irmãos, cônjuges, não, ninguém. Acabou. E aí, o seu eu maior entra em ação. E assim ele conseguirá se libertar do planeta Terra, enfrentar os dominadores, falar de igual para igual com eles e ir embora. Aí eu digo para você, a maioria das pessoas do mundo sabem ou pensam nisso? Porque elas estão escravizadas, cheias de símbolos, demarcadas em símbolos, esses símbolos energéticos trabalhando em cima delas, esses rastreadores trabalhando em cima delas, essas notas de frequências de músicas da terceira dimensão trabalhando em cima delas. Para que elas não acordem. Acordem o quê? Elas não entendam que tem que ter o desapego total. Como eu tenho falado. Tem que ter o desapego total. Enquanto existir na Terra algo que lhe interesse, algo que lhe faça ter apego, você não vai embora. Agora, você não vai embora mesmo. Você vai estar nas mãos dele. Entenderam? Então, eu tenho tatuagem. Eu... Não vai surtir efeito em você. Porque se você está fazendo aquilo que eu disse, trabalhando o desapego terráqueo deste planeta, em todos os sentidos religiosos, afetivos, emocionais, tudo, se você está trabalhando nisso, você pode ter tatuagem do capeta, do demônio, até dentro da sua boca. Que se no momento do seu desencarno, você conseguir fazer com que o seu personagem acaba, como? Através do desapego que foi sendo criado em você, desde que você nasceu, começando pelos seus pais terráqueos. Então, você... O apego, ele vem sendo trabalhado, formado na sua mente em décadas, anos de vida. E para quando você morrer, você está todo preso em apegos emocionais, em tudo, materiais, tudo. Então, se você consegue romper isso, não vai surtir efeito nenhum em você. Entendeu? Entendeu? Se você ouve sua música, então, assim, você vai entender que a força maior é sua. Então, viva tranquilo. Fique tranquilo. Agora, se você... Ah, mas eu gosto, Marcelo, mas eu gosto do espiritismo, do kardecista, Ah, do esoterismo, ah, do fulano. I am sorry para você, sinto muito. Você já era. Vai dançar funk, fumar, beber, festejar noitadas. Está perdendo seu tempo em entender, achar que... E ainda se acha que é desperto e que é melhor do que os outros. Está bom? A força está em cada um de nós. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer. Eu amo falar para vocês. Do fundo do meu coração. Eu desafio a você a ver esse vídeo várias vezes. Pensar, refletir. Pera aí, eu vou tentar raciocinar o que esse cara quis dizer. Pera aí. Deixa eu botar aqui no papel. É, ele está falando isso. Vou tentar achar alguma maneira de derrubar essas informações. Porque, ah, vou... Eu te desafio a pensar. Pare, pense, reflita e analise. Só apagando o personagem que passou a existir quando você nasceu, é que você vai conseguir dar a oportunidade do eu maior. Como posso dizer? Enfrentar a verdadeira batalha. Que o universo conspire a favor de todos vocês. Muito obrigado. Muita paz e luz. Continue ouvindo a sua música favorita. Selecione tudo aquilo que é belo e agradável. Viva a sua vida. Se você tem tatuagens, problema. Você já tem consciência que isso é do personagem e que isso é algo que seu personagem não vai resistir depois da morte. Tudo é desapego. Muita paz e muita luz. Foi uma honra falar com você. Você deixa seu joinha no Marcelo Marinho de Consciência Cosme quando chamados a despertar. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Né, Fabiana. Um abraço para os nossos amigos. Beijo, pessoal. Ela está ali deliciando um chocolate... Que sorvete de quê? Chocolate? Chocolate e flocos. Chocolate e flocos. Gelatinho. Né, eu não posso. Porque o gordo não pode ver essas coisas. Só uma colher que eu como ali, eu já engordo um quilo. Só fico no zói mesmo. Mas muito obrigado, paz e luz e até o próximo vídeo. Foi uma honra estar com vocês. Meia noite e vinte. Tchau, tchau.